jornalistas, ele posando de chefe de Estado, dando declarações à imprensa, e todo mundo achando normal. Todo mundo achando normal, porque ele está condenado, ele não foi absolvido, a condenação dele não foi anulada. Ele foi perdoado na modalidade de indulto, indulto presidencial pela Dilma Rousseff. Então ele teve a penalidade perdoada, mas ele não foi absolvido, e nem a sua condenação foi anulada. Então nós temos aqui a imprensa achando muito normal um condenado por corrupção ser tratado como eminência parda desse país, enquanto essa mesma imprensa fica repetindo esta coisa bizarra, bizonha, que é rascunho da minuta do decreto de golpe. Ou seja, ela comprou a tese de um crime que não existe, porque no Brasil, ato preparatório não é crime, minuta não é crime, rascunho muito menos. E, ao mesmo tempo, ela acha normal um condenado por corrupção atuar nos bastidores do poder. O deputado do PL que esteve na festa foi o João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, deputado federal. Uma fé acabou de achar aqui. E aí eu queria perguntar pra Gleisi, vai ser sem anistia aqui também, filhota? Porque, pra você, não, a Bici é uma pessoa muito ideológica, ela acredita naquilo que ela fala. Não, não acredita. Ela é uma oportunista. Porque se a régua moral dela é tal que ela não aceita anistia, ela estaria agora sentando a língua no Dirceu Guerreiro do Povo Brasileiro. Ela estaria agora sentando a língua no fato do presidente que ela serve estar se servindo de um condenado por corrupção. E também estaria chamando de inimigo da democracia alguém condenado por corrupção. Haja vista que a corrupção é muito mais maléfica a democracia do que a depredação de patrimônio público. Ah, você está falando que depredação pode? Não, não pode nenhum. Estou dizendo que a corrupção é mais maléfica. Porque o resultado, o dano patrimonial é muito maior e o dano por ricochete, que é fome, que é falta de segurança, é miséria, é falta de saneamento, é falta da educação, é falta de saúde, tem um alcance muito maior, muito mais avassalador. E aí alguém me diz que isso aqui é uma democracia. Onde? Quando? eu não estou sabendo o que é, que não é possível que seja. Não é possível que seja uma democracia.